Boa noite pessoal, hoje eu vou estar explicando para vocês como operar um medidor de estresse térmico utilizado para avaliar a exposição ao calor. Esse medidor é composto de três termômetros. O primeiro é o TBG, o termômetro de globo. Ele é utilizado para avaliar a exposição ocupacional ao calor, considerando a temperatura, a velocidade e a umidade relativa do ar e o calor radiante. O segundo é o TBS, o termômetro de globo seco. É um termômetro que mede a temperatura do ambiente onde ele está inserido. O terceiro é o TBN, o termômetro de globo úmido natural. Refere-se à temperatura do ambiente, levando em consideração também a umidade contida do ar deste ambiente. O tempo de medição, o tempo mínimo de medição é de 60 minutos. O posicionamento do medidor deve ser colocado na altura do tórax, na região de cima da parte do corpo, mais atingida pelo calor. O período de estabilização do equipamento no ambiente deve ser aproximadamente de 15 minutos. Para captar o ambiente, é interessante circular com o equipamento no local de trabalho, interno ou externo. Nesta parte aqui será feita a configuração de cada termômetro, para coletar informações e assim fazer os cálculos sobre as medições do ambiente.